Então, pessoal, vamos para mais uma aula de geografia aqui, ainda no bloco 1. Nós ainda estamos falando de cartografia e hoje nós vamos falar de um tema muito importante que normalmente, quando aparece nos vestibulares, existe um elevado índice de erro nessas questões. Então vocês vão ter que ficar muito ligados para entender hoje a escala cartográfica. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de escala cartográfica. E aí vem a pergunta, Rafael, o que é escala cartográfica? Escala cartográfica é fácil, é difícil, muita gente erra, você comentou. Então, não é uma coisa muito difícil, não é um bicho de sete cabeças, mas a tendência de muitos alunos, principalmente a galera que não gosta de matemática, é acabar errando, mas acaba também tendo sempre uma relação de proporção, uma continha, uma regra de três, uma conta mais simples, e muita gente acaba não gostando. Mas, na verdade, as questões de escalas, elas pegam principalmente na interpretação. Isso que é muito importante. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho agora. Tá ok? Vamos lá. Presta atenção aqui. O que é a escala cartográfica? A escala cartográfica, então, está aqui. O conceito é um elemento cartográfico utilizado para representar a relação entre a realidade e a representação, ou seja, o mapa. Rafael, não entendi nada. Bem, vamos tentar traduzir de uma maneira mais simples. É nada mais, nada menos, do que uma ferramenta que eu uso para reduzir o espaço, para poder caber dentro de uma folha de papel, por exemplo, onde eu vou representar, mas tem que ser de forma proporcional, ou seja, as medidas na realidade têm que ser proporcionais às medidas ali no papel. Então, é essencial que utilize da ferramenta de escala, certo? Então, temos que entender. Só que aqui tem um problema. Muita gente confunde escala cartográfica com escala geográfica. Rafael, tem diferença? Tem diferença, tem diferença. E você, se você não sabia, vai passar a saber agora, tá ok? Então, o que que acontece? Rafael, o que que é escala geográfica? A escala geográfica é a dimensão de um fenômeno no espaço. Como assim, Rafael? Vou te dar um exemplo bem simples. Pandemia da Covid-19 que está ocorrendo, que já está aí dentro do mundo todo. Então, ela é de dimensão global. A escala da doença é global. Por quê? Porque ela atingiu o mundo todo, certo? Mas se eu falar, por exemplo, de outro fenômeno, a seca do sertão nordestino. É um fenômeno de escala local ou regional. Por quê? Porque afeta apenas aquele lugar. Não está afetando mais do que aquilo. Então, quando eu falo de escala geográfica, eu estou falando da dimensão de um determinado fenômeno, certo? Pode ser um fenômeno natural, pode ser uma doença, como eu falei, mas qual é a dimensão disso? Então, isso é escala geográfica, ok? Moleza. Mas hoje nós vamos falar da cartográfica. Rafael, e quando a gente fala da cartográfica, a gente basicamente está falando da relação matemática, óbvio. Então, tem conta? Tem conta. É difícil? Não é difícil, mas tem que prestar atenção, ok? Bem, vamos lá. A escala cartográfica, gente, ela é dividida em duas. Existem duas formas de você representar a escala. A representação pode ser feita por meio de gráficos, chamada escala gráfica. Difícil pra caramba. Ou então, pode ser uma escala numérica, representada com números. Difícil demais. Caraca, parece assim, um absurdo. Não saberem isso. Mas vamos lá. Então, eu tenho a escala gráfica, que é a representação em gráficos, e eu tenho a escala numérica, que é representada em números. Vamos começar pela gráfica. Reparem que eu tenho modelos de gráficos diferentes, mas eles vão mostrar a mesma coisa. Prestem muita atenção aqui. Tá vendo esse espacinho aqui entre o 0 e o 1? Desculpa, entre o 0 e o 10? Isso daqui representa um centímetro no mapa. Rafael, como assim um centímetro? Então, eu tenho um mapa e tenho um centímetro lá no mapa. Esse um centímetro, ele é um centímetro da realidade? Não. Ele representa, talvez, um espaço muito maior. E essa que é a ideia. O que a escala gráfica vai mostrar aqui pra gente? Que a cada um centímetro, um centímetro no mapa, representa 10 quilômetros na realidade. Compreende até aqui? Fácil, né? Então, um centímetro, que é esse espacinho aqui, representa 0 a 10 quilômetros na realidade. Então, eu peguei 10 quilômetros da realidade e quando eu representei no meu mapa, aqueles 10 quilômetros ficou representado em apenas um centímetro. Ou seja, eu reduzi bastante a realidade. Ok? Perfeito. Então, eu tenho essa relação. Eu, para facilitar, eu coloquei a mesma relação do lado de cá, só que agora na escala numérica. Olha só. Um centímetro no mapa, como nós estávamos falando, equivale a um milhão de centímetros no real. Rafael, mas você não falou que era a mesma coisa? É a mesma coisa. Por quê? Se eu converto um milhão de centímetros em quilômetros, eu vou ter 10 quilômetros. Então, um centímetro no mapa equivale a um milhão de centímetros no real, que é a mesma coisa que 10 quilômetros. Como que eu represento? Então, você representa na escala numérica um para um milhão. Rafael, eu posso botar um para 10 quilômetros? Não. Porque se você reparar na escala numérica, você não tem a grandeza escrita aqui. Então, sempre convenciona-se que sempre estarão os dois números na mesma grandeza. Se você reparar, isso aqui é meio que uma conta dividir. Meio não. É uma conta dividir, né? Esses dois pontinhos de divisão. Então, o que acontece? Um centímetro do mapa representa um milhão de centímetros do real, que equivale a 10 quilômetros. Reparem que essa escala gráfica e essa escala numérica estão mostrando exatamente a mesma escala cartográfica. Tranquilo isso? Fácil, sem problemas, muito mole. Porém, vamos para uma coisa mais prática. Eu gosto de coisa prática. Preste bastante atenção aqui. Eu tenho duas escalas numéricas. Vamos trabalhar um pouquinho com escala numérica. Certo? Eu tenho a escala 1 para 1 milhão e 1 para 50 mil. Rafael, 1 para 1 milhão e 1 para 50 mil. Qual escala é maior? Boa pergunta. É difícil de responder? Não. Primeira coisa que você vai entender é o seguinte. Se isso aqui é uma conta de dividir, 1 dividido por 1 milhão vai dar uma parte de 1 milhão. 1 dividido por 50 mil vai dar uma parte de 50 mil. Para para pensar. Se eu dividir uma mesma coisa por 1 milhão e dividir por 50 mil, obviamente que o pedaço maior que vai ficar é o de 1 para 50 mil. Então, nós temos que entender o seguinte. Quanto menor esse denominador aqui, certo? Maior é a escala. Por quê? Porque reduziu menos. Tudo bem? Então, olha só a primeira coisa que a gente vai falar. Quanto maior é o denominador, menor será a escala do mapa. E vice-versa. Quanto menor o denominador, maior será a escala do mapa. Fácil de entender, fácil de analisar. Ok? Porém, outras características também vão ser analisadas dos mapas. Quanto maior for a escala do mapa, maior será o nível de detalhamento. Isso é óbvio, não é não? Então, maior a escala do mapa, ou seja, esse daqui, reduziu menos do que esse. Então, eu consigo ver mais detalhes. Quanto menos eu reduzir, mais detalhes eu vou ver no mapa. Ok? Terceira coisa importante. Quanto menor for a escala do mapa, maior poderá ser o espaço cartografado. Bem, quanto menor for a escala do mapa. Bem, se o mapa é menor, a menor escala é essa aqui. Então, quer dizer que eu reduzi muito. Quanto mais eu reduzo, mais espaço eu posso cartografar. E aí você vai virar pra mim e vai falar, Rafael, mas como que eu determino qual escala eu vou usar em um mapa? Aí que vem a grande questão. Qual é o objetivo do mapa que você vai usar? Qual, com qual objetivo o mapa será usado? Ah, eu vou pegar um mapa com uma escala muito grande. Hoje, eu vou lembrar que eu vou ter um espaço bem reduzido. Vou ter muito detalhe, mas vou ter um espaço bem reduzido. Eu não posso viajar pelo Brasil com um mapa de escala muito grande. Certo? Eu preciso de uma escala menor pra poder o quê? Abrangir o país todo naquele mapa. Certo? Ou então, eu vou passear ali num bairro do Rio de Janeiro. Aí eu posso ter o quê? Uma escala maior. Por quê? Eu vou precisar dos detalhes, vou precisar das ruas, dos pontos de referência. Isso que é importante. Para facilitar, eu fiz uma comparaçãozinha. Isso aqui, galera, eu tiro aquele print aí na tela de vocês. Deixa isso aí. Anota no caderno bonitinho. Eu fiz uma comparação. Olha só. É uma comparação, tá? Ok, gente? Uma escala 1 para 1 milhão, ela tem maior denominador, sendo uma escala menor. Tem maior espaço cartografado, ela possibilita maior espaço cartografado e naturalmente tem menor nível de detalhamento. Ok? Uma escala 1 para 50 mil, ela tem menor denominador, mas é uma escala maior. Tendo menor espaço cartografado e tem maior nível de detalhamento. Isso daqui é muito importante. Gente, vira e mexe, cai questão de vestibular fazendo comparação de dois mapas com escalas diferentes. E isso daqui, ó, é a chave, é o segredo para você acertar. Tudo bem? Beleza. A gente volta para a segunda aula de escala, que nós vamos falar um pouquinho sobre cálculo de escala. Tá show? Até a próxima. Tchau.